O jogador regressou aos conquistadores no início de 2022, mas esta segunda etapa no clube não foi tão feliz quanto a primeira, pois no último ano e meio apenas esteve presente em 10 jogos. Perante um quadro em que não tem feito parte das principais opções do treinador Mourão Teixeira, é possível que se abram as portas da saída de Bruno Gaspar. O Pendic Sport vai viver a primeira experiência na Liga Turca e pretende acrescentar experiência ao plantel, já tendo contratado, por exemplo, o lateral esquerdo Sequeira ao Braga. Com passagem pelo futebol português, também conta nos seus quadros com o ex-Leão. Ao que tudo indica, a vitória de Guimarães ainda não terá chegado qualquer proposta formal por Bruno Gaspar. A vitória de Guimarães ainda não terá chegado com o ex-Leão.